Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Antes eu vou tomar um gole da minha overclock. O que tem lá no Super 7? Lixo. Lixo. Ó, a gente tem essa Mercedes aqui que provavelmente ela deve ser boa, né? Porque ela não é semi-pista, então há uma grande chance dela ser boa. Vamos começar pelo... Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom. Esse carro aqui parece ser um carro bom na classe S1, né? Aquele outro ali... Lixo. O que tem de fácil para fazer aqui? Vamos fazer logo essa placa de perigo aqui, velho. Tem que pular aqui com 911 GT3 2004 classe S1. Você chegou ao destino. Ih, vai, vai, vai. Aí, garota. Aí, aí, aí. A tunagem do poste está compartilhada. Minha Game Tag aparece na tela aí, tá, gente? Qual que é o próximo agora, gente? Vamos fazer essa área aqui. Vamos fazer essa área. A gente tem que passar com Opel Mantra classe B aqui, cara. Opa, obrigado, papaizão. Ah, eu gostei. Eu estou muito feliz. Se for ela mesmo, eu vou gostar. Porque é uma DLC que eu não joguei no Horizon 3. E eu tinha muita vontade de jogar. Vai ser muito top, né? Vamos fazer umas corridas loucas lá, velho. Bora, bora. Pronto. Vou deixar compartilhado o carrinho, hein? Esse aqui é o Opel Mantra, né? Qual que é o próximo aí agora? Tem esse aqui, ó. Um radar de velocidade. Tem que passar aqui com a BMW M5 2018 S1. Eu tenho uma raiva quando tem que ser um carro específico, velho. Bora. Tem que começar lá de trás, velho. Vai, 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 vai. Aê, 322. Vou deixar do jeito que está aqui. Vou compartilhar a tunagem do jeito que está aqui. Qual que é o próximo agora? São as corridas, né? Vamos fazer essa corrida de velocidade aqui primeiro. Classe S1, vamos lá. Bora entrar no evento aqui. Vamos lá. Ó, está compartilhada a tunagem do R8 para esse evento. Tem um plus também, né? Que é bom. Obrigado pela visita aí, viu, Zóio? Olha o Zóio Gamer aí, gente, na live nossa aí. Que honra recebê-lo. Muito obrigado aí. Bora. Estamos aqui fazendo um evento sazonal aqui para pegar a Mercedes. Que é do Horizon 4. E está aqui como DLC, entre aspas, né? O carro gratuito, entre aspas. Eu tenho certeza que o Forza está segurando um monte de carro que é do Horizon 4. Para trazer nos eventos sazonais. Por um lado, por um lado, é bacana, né? Estamos juntos, meu querido. Obrigado pela presença aí, viu? Estamos juntos. Bora, bora, bora. Tomara que essa Mercedes seja boa. Tomara que a bicha seja top. Esse R8 ficou muito bom. Só que eu achei ele mediano no modo online. Corrida de circuito ele anda bem também. Opa, obrigado aí, a galera que está seguindo aí. Tamo junto. Primeira. Nossa, velho. Vai ser muito top essa DLC da Hot Wheels. Estou viajando. A do 3 eu não cheguei a jogar. Não cheguei a jogar do 3. E está vindo no Horizon 5, né? Como o Forza Horizon 5, o pessoal tem muitos jogadores que estão chateados com alguma coisa. Aí o Mike Brown foi lá. Gente, para nós não errar. Vamos trazer uma coisa que deu muito certo. Aí, né? Ainda bem que não é Jurassic Park. Eu não cheguei a jogar do 3 também. O pessoal fala que foi a melhor. Bora. Tem mais uma corrida, né? Um Event Lab. Obrigadão, Paloma. Caio, Papaizão. Void. Void. Obrigado, Void. Edu. Obrigado. E Lunático. Muito obrigado aí pelo Prime, galera. E pelos Beats. Tem mais outra corrida aqui, né? Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Classe A. Bora entrar no evento aí, ó. Está compartilhado o Caimã. E esse outro aqui, ó. Esse outro também. Talvez eu vou fazer live desse evento aí do Xbox. Domingo agora, né? Vamos fazer live aí. Vamos reagir. Meu Deus. Mas eu não vou ver até o final, não. Na hora que mostrar o Forza lá... Será que vai lançar só... Será que vai mostrar o Forza Horizon? E um Forza 8? Aí tem que esperar, né? Mas eu acho que se mostrar um Forza... Na sequência eles devem mostrar outro, eu acho. Tomara. E o Fórmula 1? Quem vai comprar? Eu achei muito top a ideia do Fórmula 1. Eu quero comprar. Estou curioso em eu andar em Mônaco de... De Ferrari, de McLaren... Mercedes... Andar com a Mercedes-Benz Safety Car. Nossa, vai ser da hora. Bora, ambarambara. Vire, vire. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora. Vire, 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 vire. Que pista grande. E aí, depois que lançar essa expansão, aí o pessoal vai ficar se perguntando qual que vai ser a expansão número 2. Aí lança a expansão 2 e lança o Jurassic Park. Talvez tenha a expansão do Jurassic Park e a da Hot Wheels, né? Aí expô, velho, o pessoal tá reclamando da expansão do Jurassic Park. Nós estamos acompanhando o feedback do vazamento e o pessoal tá achando um cocô. Vamos lançar da Hot Wheels aí e a gente vê o que que nós faz com esse Jurassic Park aí. Eu acho que... Não, não sei, não sei. É... O Azubu... Vamos ver aqui qual o próximo evento aqui, ó. Tem esse aqui, a caça ao tesouro. Qual que é a pista do tesouro? Tudo certo? Vamos subir as apostas indo à parte alta de Muleg. Eu tô vendo ali que nós vamos ter que pular com a Mercedes em alguma placa de perigo lá em Muleg. É essa aqui, ó. Ó, Muleg é aqui, ó. E tem uma placa de perigo aqui, ó. Vamos lá, hein, Muleg, pular nessa placa de perigo. Vamos ver se vai dar bom. Esse carro é bonito, né? Esse carro é bonito, rapaz. Vamos ver se essa pista tá fácil. Bora, Ana, bora, Ana. É ela mesmo! Tá onde? Tá aqui, ó. Em algum lugar por aqui. Vamos... Vamos logo. Pensa num cachorro sem vergonha, esse caramelo. Eu acho que eu já tô vendo o trem ali em cima, ó. É ela mesmo! Ó lá. Em cima do morro. Pronto, aqui, ó. Do lado da placa de XP. Qual que é o próximo aqui que a gente tem que fazer? Tem esse aqui de tirar foto, que é easy, né? Fotografia e um áudio TT. Ah, é lá no estádio, ó. Em 2015. Reinicia o game. Essa parte aqui me lembra muito o Need for Speed World, velho. Boa, 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 boa. Vamos fazer essa corrida online aqui, ó. Ele tá usando o hacker, velho. Nesse modo aqui, pra ganhar de... É por isso que ele sumiu na frente na primeira corrida. Vamos observar ele aqui. Vamos observar ele. Ele tá atrás de mim. Ele ligou o Cebolão. O apelido é Cebolão, né? Nossa, esses boot, cara. Eu vou tomar uma porrada é agora aqui, ó. Vamos ver se ele vem. Eu vi que ele... O carro dele tava diferenciado mesmo na corrida. Os analistas da live já ligaram as anteninhas. E acharam meio suspeito. Quase que eu perco o cheque. É, vem ele, ó. É, vem ele. Eu achei engraçado uma vez que tinha um hacker na sala. Que ele entrou só pra fazer zoeira. Só que ele... Ele não... Dava pra ver claramente que ele não sabia o traçado da pista. Ou seja, o cara não jogava o jogo. Talvez ele usava hacker só pra comprar carro. E ficar tirando foto, né? E fazendo graça, né? Ventilado. Aí ele foi correr com a gente. Mesmo que o hacker ele perdia as corridas. Porque ele sempre perdi o cheque. Mas dá pra ver que mesmo quando o cara perde o cheque. Ele busca a galera. Mesmo que a galera esteja lá longe. Ele vai atrás. Para. As corridas de cross desse jogo são ótimas. E as de rally também. E ainda bem que tirou a corrida de passeio livre. Nossa! Ô trem chato, mano. Eu tinha desanimado do Horizon 3 por causa dessa corrida de passeio livre. Boa, boa, boa. Boa. Bora fazer o Forza Tom aqui. Obtei e dirijo uma BMW Z4 M Coupé 2008. Cara, eu acho ela bonitinha. Eu acho ela bonitinha, cara. Tira uma foto da BMW. Beleza. Tiramos a foto. Agora é o que? Vença três eventos de corrida de estrada com a Z4. A gente pode fazer uma corrida de estrada com apenas uma volta. O menor circuito que tem aqui pra gente fazer uma volta só é esse aqui. Entra no evento solo. Criar um event lab aqui. A categoria do carro. A classe dele é A, que eu fiz agora. Bota uma volta só. Bota aqui nível de dificuldade turista. Manhã limpo. Classe A, confirmar. Aí o evento fica registrado. Não precisa fazer de novo. Aí eu tenho que repetir o evento... Três vezes, né? Na classe A ela vira bem. Pô, no Need for Speed World eu andei demais com esse carro, velho. Bonitinho. Eu acho bonitinho esse carro. A frente dela é que eu não gosto muito, mas a traseira eu acho da hora. Bora. Tem que fazer três vezes. Três vezes. Um minuto essa pista aqui, ó. Um minuto. Aí repete ela três vezes. Agora é o quê? Ganhe 20 habilidades de drift? Ou drift com freio de mão? Tem um drift na terra aqui. Eu vou fazer esse drift na terra aqui, ó. Ah, não precisa ser área de drift, né? É. Eu vou colocar aqueles bagulhos, maestria no carro. Vai. 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 Deixa eu ver, elas vão aparecendo aqui. Ah, deu certo. Ué, era só isso? Ué, vamos ver o próximo aqui logo então, hein? Vamos fazer o Event Lab. Ué, é easy demais. Vamos lá no Event Lab. Bora entrar aí no Event Lab. É uma corrida de rua? Olha aqui, esse Porsche 968 2019 aqui, ó. Muka, você sentiu diferença nos gráficos quando mudou... Ah, pra console? Nossa, olha que coisa linda. Cara, eu nunca joguei o Horizon 5 no PC. O 4, sim. O 4 é... O 4 parecia que eu tava jogando no Series S quando eu tava no PC, só que com mais FPS. O PC é bacana que você tem a liberdade de ter muito FPS, né? Nossa, que pista bonita, cara. E é uma corrida de rua. Agora essa superfície aqui eu achei estranha. Parece uma pista do Gran Turismo. Ah, como é que é o nome? É... A floresta lá. Uau! Não, essa aqui eu gostei. Essa pista aqui eu achei legal. Eu não gosto desse escudo, esse escudo. Tem uma pista lá no Gran Turismo que se chama... É... Não sei o que... Floresta. Bora, bora. É Jeep. É Jeep Forest. Eu não sei se é assim que fala. Ah, rapaz. Esse trem tem... O Event Lab dá pra você colocar até árvore, velho. Caraca. É por isso que esse Event Lab bomba, né? Porque dá... Nossa, ele tá camuflado. Tem como pular daqui? Ah, velho. Tá suspenso o... Tá suspenso o... Tá suspenso o negócio aqui, ó. É uma... É um circuito flutuante. É um circuito flutuante, cara. Meu Deus. Ah, é duas voltas. Ah, ainda bem, né? Pela primeira vez fizeram um Event Lab que não é chato, né? Rápido. É isso aí. Terminamos o evento sazonal aí. Agora eu vou aproveitar meu último gole de overclock pra editar o vídeo, postar no YouTube e ir pra academia. Aí mais tarde a gente volta pra fazer lives novamente às 8h30, 8h40, 9h. Tchau, 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 tchau Obrigado.